Um projeto de lei que tramita no Senado quer criminalizar o pote de réplica e simulacro de arma de fogo. Se aprovado, quem for pego com esse tipo de imitação pode ficar preso por um ano. Mas o projeto abre discussões sobre a eficácia da lei no combate aos roubos. Você vai ver agora a opinião de especialistas, conversamos inclusive com o seccional aqui de Campinas, conversamos também com o delegado De Inter. Você vai ver agora mais detalhes dessa história, inclusive como é que funciona esse projeto de lei, a tramitação no Senado, o balança. Eu quero ver. O que fazer diante de uma arma como essa? O motorista de um ônibus em Campinas preferiu não reagir. Ao invés disso, buscou sinalizar o roubo de uma outra forma para policiais que estavam na rua. No fim das contas, a arma era de brinquedo. A intimidação é a mesma. O cidadão hoje tem tanto medo que ele não paga para ver. Andar com réplicas ou simulacros de arma de fogo não é proibido no país. Pelo menos, não por enquanto. Eventualmente, o uso dessa arma de brinquedo pode caracterizar um crime quanto patrimônio roubo em razão da grave ameaça e da intimidação que ela provoca. Mas, por si só, o fato de alguém estar portando uma arma, uma réplica, uma arma de brinquedo, não configura nenhum tipo de lícito penal. Mas este cenário pode estar prestes a mudar. É que um projeto de lei que tramita no Senado pretende criminalizar o porte desse tipo de imitação de arma de fogo. Se aprovado, quem for pego com uma réplica ou um simulacro pode ficar preso por um ano. Desde o Estatuto do Desarmamento de 2003, já é proibido importar, fabricar e vender réplicas e simulacros no Brasil há 15 anos. Ainda assim, não é difícil conseguir uma dessas. Exemplo disso é que as delegacias estão cheias. O jornalismo da TVB Record já mostrou mais de 20 casos de crimes com armas de brinquedo desde o começo do ano. De um lado, o projeto de lei é bem visto. Eu não vejo outra intenção. Se é maior, né? Se está com algo na cintura, algo oculto, algo escondido e é uma réplica, qual seria a segunda intenção dele? Para mim, não justifica. Eu acho que não há nenhuma necessidade e não deve ser permitido. Mas, por outro, tem a eficácia questionada na real diminuição da criminalidade. Aí a pessoa deixa de usar arma de brinquedo e usa um canivete, uma chave de fenda forjando que é uma arma de fogo, escondida. Quer dizer, a intimidação vai continuar. O roubo pode se dar com uma grave ameaça verbal, por exemplo. Pode se dar com um safanão, que é a violência.